Olá, pessoal! Hoje iremos falar da atriz Gira Paz e sobre a sua história e trajetória antes da fama. Eclei Gira Maria Fonseca Paz nasceu em Abaetetuba, Pará, em 30 de junho de 1969. Ela é filha de Edir Cardoso Paz e de Flor Paz. Gira teve uma infância bem simples ao lado dos sete irmãos. Ela não pensava em se tornar atriz até ser incentivada a participar de um teste para o elenco do filme A Floresta de Esmeraldas, de John Borman, exibido em 1985. A produção estava em sua região selecionando jovens brasileiras para atuar, mesmo sem elas possuírem formação ou experiência em atuação. Gira conseguiu passar em todas as fases, ficando em primeiro lugar na seleção. Após o período que passou gravando a produção estrangeira, Gira decidiu sair de sua cidade no interior do Pará e foi para o Rio de Janeiro, onde se graduou em Artes Cênicas pela UniRio. Ainda estudou francês e fez outros cursos relacionados à área da atuação. Chegou também a cursar Filosofia por dois anos, mas não se graduou. Ela estreou na TV, na Bandeirantes, em 1986, e em seguida foi para a Globo, onde permanece até os dias atuais, sendo que seu primeiro trabalho na emissora foi Araponga, em 1990. A atriz continuou atuando também no cinema, onde recebeu prêmios em festivais nacionais importantes, como os de Brasília e Gramado. Ela integrou o elenco da série A Diarista, da Rede Globo, produção que fez muito sucesso e deu ainda maior projeção nacional à Gira. Outro papel importante dela foi feito em 2005, quando interpretou Helena, mãe da dupla Zezé de Camargo e Luciano, no filme Dois Filhos de Francisco, sucesso cinematográfico nacional. Atualmente, ela está na novela das 21 horas, Pantanal, da Rede Globo, e sobre a participação na produção, ela falou Ao ser questionada, se reviu os capítulos originais. Vi um pouco na época, mas foi no mesmo período em que fiz a minha estreia na Globo, em Araponga. Agora, quando recebi o convite, vi um pouquinho dos primeiros capítulos, do meio e do fim. É um novo olhar, são novos atores. Tudo tem um frescor de como se fosse a primeira vez, e eu quero esse frescor da primeira vez. Tenho certeza de que o público vai ter o instinto de fazer comparações, mas depois vai mergulhar no rio conosco. Disse ela em entrevista ao jornal Extra, o Globo. Então, pessoal, foi isso. Dira Paz realmente é uma das atrizes mais consagradas da televisão brasileira, e tem feito muito sucesso nas novelas em que participou. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Tchau, gente. Obrigado.